Bom, deixa eu dar bom dia aí para os nossos convidados. Vou começar por aqui, pela nossa mesa, tá bom? Tá bom? Pedro Laurentino, bem-vindo, poeta, como se diz por aí de grande multa, né? Sim, fala, é? É assim que fala? É? Bem-vindo. Muito obrigado, obrigado aqui à TV Assembleia, obrigado a você, Alexandra. Eu sou poeta nas horas vagas e sou funcionário público nas obras de aperreio. Meu Deus! Em vez de falar sobre poesia, que é essa coisa que eu vou ler logo o primeiro poema aqui, pode ser? Você vai ler já já, deixa só apresentar todo mundo e aí eu já começo com você. Depois Cici já vai musicar. Cici, você topa hoje a gente fazer uma trilhazinha para algumas poesias também? Pode virar sarau aqui hoje? Claro, sempre. Gente, Cici Arcângelo, musicista, ela que é show de bola. E toda vez que a gente faz um convite, corre para cá e vem atender. De vez em quando eu faço umas brincadeirinhas com ela aqui, né? Coloco ela assim de saia justa, mas tá valendo. Bom, deixa eu dar bom dia também para a Lidiane. Bom dia! A gente já começou bem, né? No figurino. Então, combinando aqui nesse azul, azul caneta, né? Azul caneta, é? Acho que sim. É? Lindo. Né? Pronto. Então, eu sou a Lidiane Machado e para mim é uma honra estar aqui hoje com todos vocês, trazendo esta benção de Deus que é o meu trabalho, ceder milagre. E é isso, que Deus abençoe a todos nós e eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele já se encontra aqui neste lugar. Ô coisa boa, já tá ótimo então, né? A energia já está super positiva e aliás, viu, nossos poetas, né? Lá em Esperantina, dizem que tá todo mundo realmente ligado hoje, porque a Lidiane, a gente devia até contratar a Lidiane para fazer a nossa divulgação, porque o que ela fez no Facebook e principalmente com esse público do estilo de música que ela canta, que é o público da música gospel. Sim, e também, Alexandra, sou professora, então assim, a cidade tá parada. Ô coisa boa. Acredito que tá parada, meus alunos, meus colegas. Ainda bem que não tá em aula nesse período, não tá em aula ainda, né? Então, eu tô pedindo aqui, eu pedi ontem a minha professora, porque eu também estudo. Além da licenciatura em Biologia, eu também faço Letras Libras, né? E eu pedi lá a minha professora que... Professora, por favor, menize minhas faltas. Beijo aí pra turma de Libras em Esperantina. Ok, deixa eu dar bom dia pro... Olha só, gente, Anchieta Mendes, é um prazer tê-lo aqui, né? Até porque, quando a gente fala em poesia, quando a gente fala em letras, né? Enfim, o senhor é danado, viu? Quando ela falou que me disse, será que você vem mesmo? Posso falar? Pode. Bom, primeiro eu vou expressar a minha alegria de estar aqui e dizer que dá surpresa com esse prédio, trabalho fecundo do nosso deputado temístico, certo? E dizer aos demais, colegas, poetas, músicos, que eu também sou músico, dá a satisfação de ter você nos guiando neste festival de sensibilidade. Ai, que bom! Aqui tem sensibilidade, boemia, espiritualidade, pra dar, se prestar, entender. Que bom, que bom! Você já viu que chega aqui, a gente já se depara com essas telas maravilhosas de artistas aqui do estado do Piauí e aí a energia já fica bem positiva mesmo, né? E eu gostaria de registrar aqui o nosso, da Mata, falou da Academia de Poetas, de Trovas. Eu fui, sou presidente. Preciso sair várias vezes, mas não me deixo. E sou também da Academia de Poetas e da Academia de Literatura em Cornel, com o Almeida. Então, somando isso e tudo isso, só revisto uma coisa, a minha vontade de ser poeta. Show de bola! A gente já volta conversando aqui. Deixa eu dar bom dia pra todo mundo aí. Quem é que só tem um microfone aí? Então, vou começar, vou começar por você, bem vindo, viu? Coloque assim pertinho. Então, meu nome é Francisco Almeida, também faço, né, servidor público também, sou advogado da União. E nas horas vagas faço cordel. Gente, mas como tem advogado poeta? Veredar pelo cordel, porque sempre eu primei pela humildade, e aí eu achei que o cordel seria pra atingir, né, as camadas menos favorecidas. Então, passo minha mensagem através de cordel há seis anos, foi uma bênção pra mim descobrir essa via poética. Já, agora em dezembro fechei seis anos, de repente, todo mês faço um cordel pra de repente. Então, já tô com mais de 90. Olha que sorte! E aí meu cordel é mais filosófico, né, tem um pouco de aprendizado também, né, um pouco não muito. Porque antigamente era só cangaço, aquelas histórias bonitas da princesa da pedra fina, do pavão misterioso, né. E o cordel hoje tá enveredando pela saúde, né, na reclamação social. Pela realidade, pela condição, é como se fosse uma crônica. Isso, isso. Então, muito bem, tô. E também satisfeito de estar nesse grupo aqui, né, tão seleto. Faço parte também da Academia de Cordel, da de Trovas, né, só falta posse. Já de poesia e também com muita honra da Academia de Mestres Maçons. Luísa Cantanhede já veio. Pega o microfone, Luísa. Já veio em outras oportunidades aqui. Hoje vem com esse grupo maravilhoso. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todos, né, já me conhecem, né, não é querendo me achar, Luísa Cantanhede. Este já todo mundo também já conhece, que é o Palafitas. E não tem lugar melhor pra fazer o aniversário de primeiro aninho aqui no meio desses poetas de grande expressividade nesse programa também, no que eu muito agradeço. Então, hoje tá fazendo um ano que eu recebi a primeira caixa do Palafitas, né, foi uma emoção ímpar. Olha aí, gente. E é porque a gente não sabia, né, mas que bom participar. Então, ele está fazendo um ano hoje no meio da vida, do que é, da poesia, né. Muito obrigada a todos. Vamos fazer assim, passar pra cá, assim que vai ficando mais prático. Deixa eu falar aqui com a Lina. Lina Ramos também já é nossa conhecida aqui mais uma vez. E coordenando hoje essa turma bonita. É, hoje eu estou Lina Ramos, né, poetisa, escritora, estudante. Num figurinho impecável, né, porque assim, veio num aranjo assim, luminoso. Pois é. Por favor. Pra quem não é vaidoso, isso não funciona, mas pra quem já é... Bem, o meu estilo é livre, né. Eu estou aprendendo ainda a fazer poesia, então o que vier eu estou fazendo pra, testando, pra ver se dá pra... O que eu gosto é da modéstia, viu, Ceci? Você também está aprendendo a fazer música? Sim. Sim, bom, do dia, né. Aprendizado de hoje. Um dia a gente faz de dia. Como é que você vai mostrar pra gente como é que está esse aprendizado? Bem, eu estou nesse aprendizado aqui, seguindo essas pessoas aqui, né, que são todos maravilhosos. E um dia eu chego lá. Ah, eu hoje também estou fazendo, cantando parabéns pra Confidências, né, que eu recebi o ano passado, antes do Salip, né, foi justamente no mês de janeiro que eu recebi. Eu não lembro a data, o dia, porque eu estava muito ansiosa e eu acho que eu passei batido na data. Então eu sou essa pessoa aí. E estou aqui hoje também representando o nosso Sarau Online, a que eu convido as pessoas que queiram participar. Gente, Sarau Online é um grupo online, é um grupo de WhatsApp, onde participam vários poetas. E você é poeta, quiser entrar no Sarau Online, manda uma mensagem pra mim, né, que aí eu passo pra você, Lina, e você adiciona. Deixa eu dar um dia pro Márcio e Felipe. Com certeza. E também sou acadêmica, né, da Academia Poesia. Você é danada. Sou. Não um pouco. Você é danada, é uma grande divulgadora, viu? Deixa eu dar um dia pro Márcio e Felipe. Primeiramente, sim. Conheci na publicidade, correndo pra lá e pra cá. Sim. E aí você descobriu poeta. Pois é. É uma coisa que a poesia... Eu digo que dizem que eu sou poeta, e agora eu descobri na realidade que as letras sempre estão na veia, estão no sangue, e faço parte de um movimento que é o Movimento Ágora, né, que é do doutor João Carvalho, médico neurologista. E também fui convidado pela Lina pra participar do Sarau Online, né. E a gente tá sempre lá colocando as poesias, vez em quando participando, né, do dia a dia da cultura local. E aí você faz a gentileza de divulgar o trabalho dele, de mostrar pra gente as belezas que ele faz. É, eu vou fazer. Tem alguns aqui, aliás, alguns amigos que não usam essa rede social, só o e-mail, e eles postam o e-mail, né. Aí você vai comigo. E se eu postar em dois lugares, aí eu posto. Não, Márcio, mas é que é você. Não, Márcio, mas é que é o nome, aí eu posto desde o e-mail. Ele? Vamos fazer o seguinte, se quiserem mandar pra mim também, eu posso postar na fanpage do nosso programa, tá bom? É, eu só queria só falar uma coisa que a poesia é ligada, minha poesia também é ligada à tecnologia, certo? Inclusive, eu conversando com o Herculano Moraes, da Academia Piauiense de Letras, ele disse que eu sou um dos precursores desse tipo de poesia, né. E dentro dela, a gente chama a atenção da questão dos aspectos do homem com o uso das novas tecnologias. Que, inclusive, estão inseridas em todo o nosso dia-a-dia. A Lidiane, por exemplo, é uma frequentadora assídua, vamos dizer assim, do Facebook, do Instagram. Eu morro lá dentro. Você morro lá dentro, você vive lá dentro. Deixa eu dar bom dia também aqui, rapidinho, pra o da Mata. Bom dia, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui, muito obrigado a minha poetisa do coração, a Lina Ramos, pelo convite. Eu comecei a pegar em viola, eu era menino, e com relação à poesia, eu digo sempre que meu choro já era rimado, quando eu ainda estava no berço. E aqui eu tive a honra de levar uma surra da mãe da Lina, uma surra poética. Eu cantei com muita honra, eu digo, cantei com a saudosa, querida vovó Pangula, a esposa, a mãe dela. Mãe dela. E ela dizia que era, eu perguntei pra ela com quantos anos ela se casou. Ela disse que casou no dia que escutou o som da viola, que ela era esposa, era de viola, não era de diabo de homem. E eu achava bonito esse gesto, uma poesia simples, pura, com a linguagem do dia a dia. Vou fazer o seguinte, preparem cada um, a gente vai intercalar pra dar uma movimentada. Cada um prepara assim as suas poesias, pra gente poder mostrar pro nosso público, né? Porque as pessoas às vezes questionam muito, se sabe muito disso, né? Ela que compõe também, tem as músicas dela, um trabalho autoral, a Lidiane também. Às vezes se questiona muito a qualidade do trabalho que a gente faz aqui no estado do Piauí. E aí eu sempre ressalto que a gente não deixa a dever, nada a dever a ninguém, né? Eu queria mencionar só duas coisinhas. Uma delas é que eu faço minhas as palavras, nosso amigo Laurentino. Eu também sou poeta nas horas vagas e funcionário público nas horas difíceis. E você falando a questão da tecnologia, já houve um duelo, o primeiro duelo de repentistas pela internet, através de e-mail. Já? Já tá com mais de 10 anos que eu ouvi isso. Foi o meu amigo Clevson Viana, lá de Fortaleza. E há 10 anos atrás não era tão divulgado assim, porque às vezes eu costumo dizer assim, que se a gente dormisse por um ano, né? Quando a gente acordasse, parece que tá no outro mundo, porque as coisas acontecem com tanta rapidez, né? E há 10 anos atrás, essa divulgação das redes sociais não era tão intensa quanto é hoje. Então a velocidade hoje é muito mais fenomenal. Se você, de repente, tiver esse link, essa informação que a gente possa fazer um resgate e colocar, disponibilizar na nossa fanpage, vai ser seu maior prazer, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Lidiane, vou convidar a Cecília pra cantar pra gente. Ok. No final do bloco eu quero ouvir você. Ok, vamos lá. Depois eu volto com você, falando e lendo sua primeira poesia. Tá bom? Eu vou aproveitar pra cantar uma música de um autor aqui do nosso estado, que é o Machado Júnior, que eu fiz uma música em um especial sintonia, produzido pelo Ricardo Totti, no ano passado. Vou cantar a música em homenagem, já que nós estamos aqui num dia de confabular poesias. Deixa eu pedir pro público mandar mensagem pra gente no 99813-7962. Pode mandar aí, fala de poesia. Se quiser mandar sua poesia, se quiser falar, pedir, fica à vontade, que a gente vai ler aqui daqui a pouco. Há quanto tempo que eu não conto tempo Sem passatempo eu não um nos pontos Sem teus sorrisos eu só tenho traços Sem teus abraços eu só corro riscos Há quantas ruas eu fico sem lua Há quantos olhos eu não te vejo Há quantos dedos que eu não te toco Há quantas bocas que eu não te beijo Há quantas flores eu não cheiro nada Há quantas letras fico sem palavras Há quantos passos eu não piso o chão Há quantas notas não faço canção Há quantas ruas eu fico sem lua Há quantos olhos eu não te vejo Há quantos dedos que eu não te toco Há quantas bocas que eu não te beijo Enquanto o tempo passa sem você Nada passa sem você Nada passa sem você Enquanto o tempo passa sem você Sempre falta pra chegar o agora Lindo livro, presidio Machado Júnior Inclusive a produção vai mandar pra gente um livro aí do Machado Que a gente sempre tem aqui, Poetas do Meu Coração Mandem seus livros pra gente, eu já tenho o seu, já tenho o de Lina, tá? A gente sempre deixa aqui, volta e meia a gente lê Divulga pros nossos amigos, me passa aqui, olha Machado é uma homenagem dupla hoje É, homenagem dupla, tá aqui Eu posso, é pra qual câmera aqui? Pode ser a tua aqui, olha só Aprendiz de Planador, do Machado Júnior Aqui também, pronto Livro maravilhoso, viu? E eu sempre leio essa poesia dele aqui, The End Que o começo seja intenso, tá aqui atrás, ó, tá facinho Que o começo seja intenso, que o instante seja tanto que o final não seja um ponte Muito legal, né? Vamos de poesia, Pedro? Vamos de poesia, pois não, vamos de poesia Prepara aí, gente Tô fazendo meu comercial aqui dois segundinhos Dois livros, o Farol dos Barcos lançado no ano passado O Artincheira do Silêncio Passa pra mim pra eu mostrar aqui Não, vai ficar aqui Deixa eu mostrar aqui, fechadinho, ó Olha, produção, onde é que tá? Pode ser aqui com Lulu, pode ser aqui com Vomar, ó Aqui, os livros de Pedro Laurentino Tá aí, gente, beleza Informação, só mandar mensagem pra gente que a gente passa Ficarão aqui com você depois Obrigada Ficarão aqui Fica à vontade, vamos lá de poesia Então, vamos de poesia Vamos ler aqui uma poesia Feita recentemente Escrevendo poesia Todos nós escrevemos e por que escrevemos, né? Eu escrevo poesia Escrevo de noite e me rasgo de dia Sou assim feito um frevo Escrevo apressado, tremendo, tinindo Pois meu tempo é findo e eu tenho agonia Em verdade não escrevo Eu salto do trampolim e pego um rabo de foguete pra chegar em mim Sou assim feito um bêbado E entorno as palavras com a faca entre os dentes E mergulho nas águas pra ciscá-la com os dedos Embaque de tudo, aqui estão meus segredos Escrever poesia é comer um doce chamado abrosia Outras vezes é coice na monotonia Se assim não fosse, eu não escreveria Hummm Ai, gente, que delícia Eu adoro sarau Deixa eu aproveitar pra fazer uma... Onde é que eu olho? Você sabe quando ele tem muito assim A gente fica assim pra cá, pra cá Gira a cabeça Unidunité Unidunité, né? Falando em unidunité Fazer o seguinte Carlos, eu vou mudar tudo aqui, hein? Tem um clipe aí Do Luciano Luciano Nassim Produção, coloca um trechinho pra gente Audiozinho baixo pra gente fazer essa divulgação Unidunité, ó Unidunité Oh, né? Enfim Gente, vai ter uma festa ploque Vocês gostam de fazer esse resgate assim Aos anos antigos? Quando eu digo assim, anos 80, 90, março É a nossa época, né? Quando for falar, pode catar o microfone aqui, ó Isso é mais uma mentira Você tem a minha idade Se eu for contar aqui, eu vou até ser assustada Bom, essa festa vai acontecer no dia 11 de março Lá no Teresina Hall E o Antônio Ribeiro já autorizou a gente a sortear aqui oito ingressos no dia 10 de março Então vou ficar sempre mostrando pra vocês os clipes dos músicos que vão estar por lá, né? Fazendo esse resgate aos anos 80 E aí manda pra gente mensagem no Facebook, no WhatsApp Do jeito que você quiser participar A gente vai anotando no dia 10 A gente vai fazer a sorteio desses oito ingressos pra você curtir essa festa, viu? Você vai, né, Marcio? Com certeza Se me chamar, eu vou Unidunité Tá bom, meninos Deixa eu Quem é que lê poesia pra mim agora? Bom, eu posso começar aqui com o livro Sete Chaves e Um Segredo Foi lançado em 2012 no Salip Certo? Ele vem com várias temáticas Versos livres, exaltados ao mesmo tempo E eu tenho uma poesia que é ligada à tecnologia Que chama-se Calango Cibernético Noites e noites em meio à solidão Calango se diverte contando suas lorotas Calango Cibernético concentrado em versos e prosas Versos que deslizam e insinuam algo que não quer falar Versos possuídos Versos exaltados Versos rimados Versos apaixonados Calango Cibernético Esse é meu endereço Arrobaalfa.com Em meio à solidão da noite Surfando sobre palavras rimadas Um ciborgue Computa, computa, computa essa dor Computa, computa, computador Salve-me Parte de mim Partes de mim se foram Outra parte não mais se regenera Ai gente, que lindo Que lindo, que lindo Você faz poesia também, Lidiana? Componho Componho É Seu trabalho é todo autoral? Não Tem algumas funções Explica pra mim Me passa aqui Deixa eu mostrar Então, esse é seu Tá? Muito bem Autografado Viu? Bom, já tem uma pessoa lá na redação querendo me tomar Que é o Eliezer Ele é evangélico Ah E ele é fã Não, esse é seu, eu dou pra ele É, tá? Viu, Eliezer? Já ganhei o seu Tá? Mostra aqui, produção Pronto, pode ir falando Então, esse CD, ele foi feito assim com muito carinho, né? Primeiro que era um sonho meu, fazer esse CD E assim, a minha cidade abraçou a calça junto comigo Porque gravar CD não é fácil É fácil você ser arcângelo? Não é fácil, sabe gente? É fácil, Pedro? Fazer livro não Nada Não, aqui não tem o apoio Exatamente A questão da cultura ainda precisa ser ainda mais trabalhada A gente já avançou muito Mas precisa ser mais trabalhado, né? E assim Eu só tenho a agradecer a Deus A minha família Ao meu esposo Que tá junto comigo Me apoiando Isso é de grande valia isso, né? Que mexe com cultura, com música, sabe? Que o apoio da família é extraordinário Aí eu tô vendo aqui, olha Kézia Mesquita E é daqui a Kézia Isso que eu ia te perguntar Pois é Aí tem mais o que aqui, gente? Tem Kézia Ramara Tem Nádia 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 é o diferente do nome Nádia o Machado E tem a Lidiane Machado com três canções E tem a Lidiane Machado com três canções Tem que ter, né? Tem que ter Pois é Sonhadora Lidiane Machado E tá aí Deus ele é fiel Né? Olha, prepara pra gente Produção, coloca pra gente Você vai fazer pra gente aqui a música Milagres Eu vou só fazer uma referência Mostra pra gente aqui os poetas Que eu quero agradecer a Gina Castelo Branco Ela que Esses banquinhos maravilhosos Você já viu aí, né? Como tá tudo decorado Eles são pintados São obras Depois eu vou mostrar em detalhe Os banquinhos dela São obras da Gina Que ela trabalha com arte utilitária Então assim Você tem a tela lá no fundo Que a gente tá mostrando Que a gente fez questão de colocar no croma E você pode ter uma tela Viu, Cici? E ter um banco com o mesmo desenho da tela Um porta-chaves Uma caneca Enfim, uma camiseta Então é bem legal Esse processo E eu vou até sugerir Que qualquer dia desses Vocês façam um sarau por lá Na galeria dela Que é a Soul de bola Respira arte A gente tem um Eu sei que convite A gente tem essa tela ali Valmar Mostra pra gente aquela Numa outra Numa outra posição Essa aqui Certo? Olha que coisa linda Isso, isso, isso Bom, gente Agora a gente vai pra um rápido intervalo E é claro que a gente vai Viu, Cici? Você volta cantando pra gente Mas a gente vai sair pro intervalo Com a Lidiane Obviamente que fazendo pra gente Milagres Vamos lá Não, pode ficar aí mesmo Fica à vontade Fica assim Quietinha Fica à vontade Vai lá Pode ser, produção Hoje o Espírito Santo está neste lugar Ah, ah, ah Hoje ele veio entregar a minha vitória Basta nele confiar Ter a fé Pode remover montanhas Tudo é possível ao que crer Ter a fé Poder E confiança Tudo é possível ao que crer Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje é o dia da minha vitória Em teu nome eu posso vencer Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje é o dia da minha vitória Em teu nome eu posso vencer Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje o Espírito Santo está neste lugar Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje ele veio entregar a minha vitória Basta nele confiar Ter a fé Pode remover montanhas Tudo é possível ao que crer Ter a fé Poder E confiança Tudo é possível ao que crer Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje é o dia da minha vitória Em teu nome eu posso vencer Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje é o dia da minha vitória Em teu nome eu posso vencer Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje é o dia da minha vitória Em teu nome eu posso vencer Hoje o meu milagre eu vou receber Hoje o meu milagre eu vou receber